A pergunta do Fred, acho que ela vai mais ao interesse dos geógrafos, dos estudiosos, dos espaços turísticos, aqueles que estudam as cidades e esses processos que envolvem atividades e práticas de lazer e turismo. Fred, não sei se tenho um conhecimento da geografia brasileira com profundidade para cravar respostas em relação a isso, com tanta firmeza, isso pensando o passado, o presente e como isso vai ser no futuro. Então, a minha resposta tem uma margem significativa de erro, mas vou dar a percepção e a construção que tenho pelas minhas vivências, que foi um pouco que me levaram também a argumentar na apresentação. E não só da geografia, mas também do planejamento urbano, das discussões também das ciências sociais. Primeiro, quero dizer que as clássicas de lazer e turismo têm ganhado cada vez mais espaço nas discussões. Aí, pensando o que o Estógio ponderou, da ocidentalização, mas no mundo ocidental ou na bibliografia em língua inglesa, isso é recorrente, inclusive com posturas bem críticas e ponderando problemas, não são questões de chapa branca, não, são questões densas. Então, isso tem crescido, se avolumado, inclusive com uma série de trabalhos que vai bem ao encontro dessa nossa discussão, onde aponta que cidades estão cada vez mais visitadas pelo conhecimento que as pessoas têm a respeito da qualidade de vida que elas oferecem para seus habitantes. Então, a qualidade de vida de cidade aos habitantes virou atrativo turístico. Então, é um pouco do inverso que a gente sempre discute aqui, como existem espaços turísticos dotados de qualidades que a maioria, que a maior parte da cidade não vê, não enxerga, que é aquela lógica do efeito contraste que nós discutimos. Mas já isso no mundo, cidades com tamanha qualidade de vida, isso democraticamente espalhado, acessado, lógico, há problemas e que se torna um atrativo turístico. E, quando você pergunta sobre a geografia, lógico, as influências, no meu modo de entender, conduzem um pouco do que a geografia brasileira toca como centralidade nas suas discussões, ou como marginal, ou como periférico, ou como pouco predominante. Eu considero os estudos de lazer e turismo na geografia pouco predominantes, para ter noção, boa parte dos trabalhos que a gente produz são utilizados muito mais pelas ciências da natureza e as outras áreas do que mesmo pela geografia. Você tem noção desse tipo de diálogo, mas o diálogo se estabelece. E, em relação à geografia, o que eu imagino é que ela confunde. Quando eu digo a geografia, eu estou falando nós, professores, corpo científico, grupo de estudo, revistas, mas, sobretudo, professores e pesquisadores, que talvez o professor Stolz possa avançar mais nessa resposta do que eu, eu acho que a geografia, criando aí esse sujeito, a geografia, ela confunde um pouco estudo com apologia. Então, ela elenca determinados temas por achar que eles são mais socialmente... socialmente críticos, como se, com isso, você transformasse a realidade. E deixa, por exemplo, de estudar e entender outros temas, porque acredita que são temas do capital ou do capitalismo, esquecendo de que a realidade está posta e nós temos que nos debruçar. Inclusive, entender bem as estratégias dos grupos, das corporações e das atividades é sempre um fruto para as críticas, para as políticas públicas, para o debate, para a informação. Afinal de contas, é isso que o Observatório das Metrópoles intenta quando propôs a discussão do livro e do fórum. Então, estudar tudo. Então, o turismo, independente das críticas que tenhamos de como a atividade é organizada, ele deve ser estudado, até para nós pensarmos o que isso impacta na vida dos moradores, dos visitantes da cidade. Na minha forma de compreender, a geografia confunde um pouco estudo com apologia. Sobre a pergunta do Talvanes, acho que Levi menciona e faz essa relação entre todo e parte. Então, em qualquer estudo urbano, geográfico, ele sempre tem que fazer essa articulação, Talvanes, do todo e da parte. As ações que se vinculam muito a entender o espaço urbano enquanto fragmentado, como disse o Ustógio, tendem a alimentar essa fragmentação, como o Ustógio menciona, como o lugar perde densidade em virtude de um planejamento funcional que reparte funções, que segrega, não só o planejamento, mas também com as precariedades urbanas, sociais, econômicas da cidade. Então, quando nós colocamos, primeiro temos que entender que a cidade se transforma no tempo. Hoje nós estamos falando da escala da metrópole. Então, os fluxos, eles extrapolam, inclusive, a dimensão da cidade. E é por isso que temos que pensar mecanismos mais reticulares de acesso à informação e à movimentação dos corpos. Afinal de contas, nós não defendemos só um lazer virtual. Precisamos de um lazer da ocupação dos espaços, das vivências, como mencionou o Levi. Então, os corpos têm que circular. E é por isso que, pensando, inclusive, nas infraestruturas já existentes, aí numa dimensão da temporalidade. Então, você tem que se apropriar daquilo que já existe. E, sobretudo, quando você fala de equipamentos de grande magnitude, porque nós sabemos que esses equipamentos de grande magnitude, eles não vão se dispersar no território. A tendência é que até possam ser construídos outros, mas não com a mesma intensidade de outros tipos e outras hierarquias de equipamentos que também são necessários. Por isso que eu falei que, nessa escala, é preciso intervenções na escala do bairro, da comunidade, do setor, da zona, da área, e, complementares a elas, intervenções que possibilitem uma vivência total, ou, pelo menos, uma possibilidade de vivência de dados espaços da cidade que estão distantes relativamente. É uma lógica, não é? O que é a distância relativa e o que é a distância absoluta. A distância absoluta são os quilômetros. A distância relativa é o quanto é mais fácil ou mais difícil acessar esses espaços. Então, quanto mais nós dotarmos essas condições de acesso, e aí, como disse bem o Levi, não é só chegar ao lugar, é como você vai ser tratado naquele lugar, quais são as simbologias, mas as insurgências acabam, inclusive, contrariando as barreiras, com dificuldades. Não estou aqui colocando que as coisas são simples e fáceis, não. Na verdade, são conflituosas. E foi mais ou menos nesse sentido da lógica e dessa lógica parte toda, compreendendo que a própria cidade ganha novas escalas e como as partes se articulam. Porque, quando a gente fala de metrópole, a gente não fala nem mais só de Fortaleza. A gente está falando de Maracanau, está falando da Jurema, está falando de Calcaia, está falando de Taitinga. Então, é uma outra escala. Inclusive, o lazer e a cultura devem ser pensados também nessa escala da metrópole. que aí entra outros atores de gestão, como o próprio governo do Estado, que pode fazer a mediação entre os diferentes agentes, no caso das municipalidades. Sobre a fala do Jefferson, o Jefferson é sempre muito participativo. E aí eu lembro quando ele falava, a gente trabalha junto, e quando ele falou de uma experiência dele de sair de pedras para ir para a praia, para a gente fazer uns estudos. Quanto tempo demorou? Ele falou em termos de umas quatro horas, ida e volta. Então, é algo inadmissível. Inadmissível. Isso aí é totalmente uma barreira completa, a usufruto dos espaços litorâneos, que são hoje um dos principais espaços de lazer e espaços públicos que nós temos. Então, e aí a fala do Jefferson, associado também a um pouco dos exemplos do Evi, mostra o primeiro, acho que até me revelou com mais cuidado nisso, como os jovens, essa categoria jovens, lógico, ela é problemática, mas como ela é uma categoria importante nessas transformações, porque ela é criativa, porque ela almeja muito o lazer, porque ela é capaz de reunir, de às vezes quebrar os preconceitos com mais facilidade. Então, como nesse sentido do lazer, os jovens são sujeitos muito importantes, ao mesmo tempo, há essa dificuldade, como está posto, de construir certas mentalidades, de construir consensos, de construir bandeiras. Muitas das vezes isso se constrói quando você se vivencia o problema, como foi posto, a questão da violência quanto barreira e como resolver essa situação. E, ao mesmo tempo da fala do Jefferson, me chamou a atenção quando ele vai mencionando de como essas políticas públicas, às vezes conquistas geradas nas políticas públicas, são frágeis, e a cada momento elas podem se dissipar, se diluir ou deixar de existir. Então, o nível de atenção em relação a isso é sempre muito grande, porque quando tem problemas de custos orçamentários, talvez os primeiros a serem cortados são os orçamentos da cultura, das artes. Só um minuto. Então, daí a fragilidade maior desses equipamentos de cultura, de arte, de lazer. Então, a questão deve ser sempre colocada. E sobre a mobilidade, você tem razão, já que em relação ao tipo de governança. Então, há também muita discussão sobre governança, como deve pensar, não só o planejamento, mas como se deve gerir, sobretudo como criar mecanismos de participação mais contínua da sociedade, não só essa participação tópica do plano diretor, que depois ninguém sabe nem se é garantido, porque quem vai decidir de fato são os variadores, o que tem, o que não tem. Como é que se dá essa pressão? E quando você fala de mobilidade urbana e essas gestões, me parece muito que as corporações, as companhias de transporte, têm um poder demasiado nas decisões dessas questões. Então, esse também é um debate que deve se colocar o quanto a lógica do transporte dificulta, dificulta, cria novos problemas e impede a melhoria ou a melhor qualidade de vida, inclusive no uso fruto dos espaços de lazer. É isso. Passa a palavra, Jair. Obrigado, professor, pelas explanações, pelo debate. Professor Storjo, queria só enfatizar que tem mais duas outras perguntas direcionadas ao Levi, mas vamos encerrar esse bloco, tá? Professor Storjo, é com o senhor, tá bom? Vocês me ouvem? Eu discuto bem. Eu estou ouvindo também. Não, não, não. Eu voltei agora, deu pane aqui. Me desculpem. Me desculpem. Na realidade, não foi direcionada nenhuma questão para mim, eu posso fechar após essas duas falas. as duas observações que você tem ainda, você apresenta, as pessoas se colocam e eu respondo depois, no final. Ah, tá bom. Eu vou colocar. As duas perguntas estão direcionadas ao Levi, tá bom? Levi, a Maria Diva, ela pergunta assim, como o Centro Cultural Bom Jardim ou qualquer centro cultural na periferia pode impactar a vida dos jovens? E ela coloca aqui um asterisco, ela também queria autorização para colocar essa fala acerca desse assunto no meu trabalho final de graduação. Uma recomendação para a Maria Diva é que, por meio dessa transmissão, também pode contactar o Levi, já que ela quer pedir autorização, então ela conversa diretamente com o Levi sobre isso, mas, Levi, eu gostaria de você colocasse essa questão de como é que ela coloca o Centro Cultural Bom Jardim pode impactar ou qualquer outro Centro Cultural pode impactar na vida dos jovens, né? Ela faz essa pergunta. O Renan, também, ele vai já encontrar a sua fala, as suas respostas, que você falou sobre a OCS, né? Organizações Sociais, e aí ele faz duas perguntas, né? A respeito dessa transferência dos espaços culturais para as mãos das OCS no Estado do Ceará, uma espécie de terceirização, né? O que nota-se estruturalmente e os impactos disso no setor da cultura do Ceará? É saber qual é esse impacto das organizações sociais na terceirização, na terceirização da cultura. E ele também complementa essa pergunta, dizendo assim, o Estado no que se refere à cultura acaba lavando as mãos quanto à responsabilidade basicamente, né? Como é que faz os impactos referentes à precarização salarial e outros que queira mencionar tanto para os trabalhadores quanto para os artistas locais? Eu vou começar pela da Renan, do Renan, que é mais complicada e é a que eu vou menos dar conta, Renan, desculpa, mas eu vou tentar aqui chegar em algum ponto, tá? Primeira coisa, Renan, é que o modelo de gestão por meio das OS, eu estava até escrevendo aqui, só que eu escrevi tanto que parou de ter caractere para me botar nos comentários, aí o bicho não vai dar para me responder por aqui, o modelo de gestão por meio das OS faz parte do Pacto Federativo da Constituição Brasileira já desde 88, né? Então, naquele, dentro do Pacto Federativo, tanto nos modelos federais, estaduais como municipais, está previsto que o Estado contrate OS, né? e a lei das OS é muito nova, eu estou dizendo porque não era OS antigamente, até podia contratar ONGs e tal, mas hoje em dia isso está pautado em cima das OS, para, teoricamente, dar celeridade à máquina pública, o que é que o Estado pensa? O Estado é uma máquina muito grande, muito lenta e o Estado precisa contratar OS para administração de alguns espaços da política pública. Existem muitas, e aí é por isso que eu não vou conseguir chegar, Renan, muitas críticas e benesses desse processo, né? Mas só para entender que primeiro isso está previsto dentro do Pacto Constitucional Brasileiro. Eu penso, Renan, que esse modelo precisa avançar e o Instituto Dragão do Mar tem dialogado muito sobre isso e o próprio Instituto Mirante, não sei se todo mundo aqui entende, só explicando a pergunta do Renan, os equipamentos culturais do Estado em larga maioria são administrados por duas OSs, até dois anos atrás, um ano atrás, era um OS, que era o Instituto Dragão do Mar, e agora existem duas OSs que administram os equipamentos culturais, então tem o Instituto Dragão do Mar e tem o Instituto Mirante, o Instituto Dragão do Mar faz a gestão entre o Dragão do Mar, do DJA, do São Luís, do CCBJ, enfim, são 16 equipamentos, e o Instituto Mirante faz a gestão da Estação das Artes, do Sobrado de São Lourenço, do Museu da Imagem do Som, enfim, são duas OSs contratadas pelo Estado para fazer a administração desses equipamentos públicos. teoricamente, teoricamente, Renan, e eu acho que a intenção, o objetivo é esse, a contratação das OSs precisa dar celeridade à máquina pública, então, por exemplo, hoje os artistas reclamam com muita razão, isso precisa avançar, que o pagamento de um cachê demora muito para sair, e o que o Estado diz é, olha, se for pagar pelo Estado, e não sei se é alguém que já teve que lidar com a administração pública direta, o Estado diz, olha, vai demorar muito mais, porque a gente tem outras burocracias, outros processos que precisam ser visualizados para conseguir, então, o modelo da OS, nessa perspectiva, eu acho interessante, na perspectiva de dar celeridade à coisa pública, o que os cuidados que precisam ter, que o modelo da OS, por exemplo, não pode precarizar a ideia de concursos públicos para esses equipamentos, inclusive a Secretaria de Cultura, eu acho que há quatro, três anos atrás, fez o primeiro concurso público da Secretaria de Cultura do Ceará, nunca tinha havido concurso público, então, assim, eu não estou querendo dizer aqui que só tem benesses, existem desafios muito bem demarcados, como você falou, da precarização dos trabalhadores da cultura, tem uma discussão hoje muito proeminente sobre a história da prestação de serviço, a precarização do trabalho a partir dessa história da contratação de microempreendedor individual, dos MEIs, eu não acho, Renan, que haja aí uma, sendo muito sincero, tá aí, aqui está meu contato, a gente pode ampliar esse debate, haja uma, vou dar, tem há, aqui uma lavagem de mão da Secretaria com relação a esses equipamentos, a Secretaria é a principal responsável, né, por exemplo, você pensar o CCBJ, que é administrado pelo Instituto Dragão do Mar, a Secretaria de Cultura entrega um termo de referência para o Instituto Dragão do Mar, dizendo, olha, eu quero que vocês façam isso aqui, estou contratando vocês para fazer isso aqui, então as metas que nós temos, as políticas que são desenvolvidas lá, são uma demanda da própria Secretaria de Cultura, a função da OS é administrar, né, como é na saúde, como é na educação, que são esses espaços onde tem mais OS administrando, na saúde é proeminente, né, a saúde tem um orçamento bem maior de OS contratadas, quais os impactos referentes à precarização é isso, né, salarial, acho que essa visualização dos concursos públicos, o cuidado com a história da prestação de serviço, onde é que é cabível, onde é que não é cabível, isso tudo precisa vir para frente, né, para o estandarte do diálogo, e as dificuldades com os artistas locais, enfim, Renan, assim, é isso, tem uma complexidade, a gente realizou há duas semanas atrás, Renan, um encontro de OSs da cultura aqui no Estado do Ceará, inclusive de OSs em São Paulo, isso é comum, tá, Renan? E aí eu vou para outra pergunta, nos outros estados, os equipamentos culturais majoritariamente também são geridos por OSs, em São Paulo, em Recife, em Brasília, então, eu acho que a gente precisa sim discutir, não pode fugir das questões que você está levantando aqui, sobre como é que aprimora esse modelo da relação entre o Estado e as OSs, das obrigações de monitoramento, para mim, essa é uma pauta fundamental, e eu acho que o Renan está trazendo aqui é muito importante ser discutido, mas exige um pouquinho mais de fôlego, a gente teve três dias de seminário só para discutir essas questões que você está colocando aqui, não, então, assim, está meu contato aqui, a gente pode ampliar o debate, tá, me desculpe se eu não consigo ir muito, além disso, assim, de fato, é bem complexo. A Maria pergunta como o Centro Cultural pode agir, pode impactar na vida dos jovens? Eu pensei em duas, quando você me perguntou, Maria, quando eu estava olhando a tua pergunta, eu pensei em duas coisas, a primeira, que é mais perversa, do cenário, não do CCBJ, mas que eu acho interessante, que é, a gente estava com uma turma de teatro para adolescentes, uma turma de 20, de 15 adolescentes, uma média ali de 12, 11 anos de idade, e o primeiro exercício que eles tinham que fazer era sobre eles proporem uma peça, uma pequena peça, sobre o que a peça ia falar e tal, e um adolescente de 11 anos, um pré-adolescente de 11, 12 anos, sugeriu uma peça onde a temática da peça era matar judeu, um adolescente de 12 anos lá no Bom Jardim, e aí os professores, obviamente, ficaram, os professores de teatro ficaram assustados, pô, e aí, caralho, de 11 anos, sugerindo matar judeu, aí a minha resposta foi, gente, que bom que esse menino está aqui dentro, é aqui dentro que a gente vai discutir essas pautas, como é que ele chegou essa pauta, a gente está numa sociedade extremamente reacionária, candidatos extremamente reacionários ganharam no território do Bom Jardim nas eleições, então a gente não sabe o que o pai dessa criança consome, a gente não sabe o que essa criança está consumindo na internet, que bom que ela está aqui, vamos discutir com ela sobre o que é isso, vamos discutir com ela o que é direitos humanos, vamos discutir com ela a importância da arte e da cultura nesse atravessamento.